Formada só por casas, é tranquila só na aparência. O que não faltam aqui são relatos como o último flagrante gravado por câmeras do local. De bandidos de moto, armados, atacando e roubando quem passa por ali. Eles aparecem de repente, né? De moto, ou às vezes de repente. Eles aparecem, né? Qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. A gente sabe que o bairro tem muito. E a gente não sabe porque às vezes começa, seis da manhã é um assalto aqui também. A maioria dos moradores vive aqui há muitos anos. Mas de dois anos pra cá, a incidência de assaltos na rua aumentou drasticamente. Esse roubo aconteceu ano passado. Disfarçados de entregadores e de moto, os bandidos emparelham com o carro. Armados, obrigam a vítima a parar. O garupa desce e a mulher que dirigiu o carro entrega tudo que tinha ao ladrão. Eles levaram bolsa, computador, celular e aliança. Então assim, é bicicleta, é moto, é um pouco complicado. Eles vêm seguindo os carros, na maioria das vezes, e eles abordam, colocam a moto na frente e abordam. Eu mesma já fui assaltada aqui. Este outro flagrante foi em pleno dia. Os criminosos são esses, que descem a rua em velocidade e em bicicletas. Logo atrás, aparecem as vítimas, também correndo. São duas mulheres que tiveram os telefones roubados. Tanto roubo fez a vizinhança se unir. E a gente pôs segurança na rua. Tá fazendo de alguma forma. Pôs segurança, pôs câmeras. E mesmo assim ainda continua acontecendo. Além das câmeras particulares e também dos vigias contratados, para intensificar ainda mais a sensação de segurança, alguns moradores se uniram, fizeram uma vaquinha e compraram 12 equipamentos que foram instalados em pontos estratégicos aqui da rua, que tem só duas quadras. Duas dessas câmeras, o Clédio Svaldo mostra, bem aqui nesse poste, que fica no começo de uma viela, uma importante passagem dos moradores aqui da região. Uma outra câmera aqui, nesse poste, e do meu lado esquerdo, mais uma câmera estrategicamente posicionada logo ali. Essa câmera, ela capta, monitora exatamente esse caminho aqui. De acordo com os moradores, essa é a principal rota de fuga dos bandidos. Depois de assaltar, seja em motocicletas ou também a pé ou de bicicleta, é por aqui que eles fogem. Esse caminho dá acesso a uma comunidade vizinha. E é lá que esses bandidos costumam se esconder. Dos assaltos que são abordagens a pé, isso daí a gente conseguiu coibir um pouco com a presença do vigia. Mas os assaltos que são com moto, realmente a gente não consegue diminuir isso daí. Eu acho que é um problema um pouco maior. Aqui, o momento em que dois bandidos são flagrados correndo pela viela. Eles se preparam para mais um roubo. Por outra câmera, o instante em que eles escolhem a vítima. Esta mulher, que caminhava sozinha. Ela se assusta, chega a parar com a aproximação dos suspeitos, mas não tem o que fazer. É cercada e roubada. O crime aconteceu em dezembro. As manhãs de feiras livres na região também são um martírio para os moradores. Muitos deixam de andar pelo bairro nesse dia para não serem assaltados. Ninguém leva nada para a feira. Todo mundo vai praticamente só para trazer os legumes, as verduras, as frutas. E leva muito pouca coisa. Apesar de todo o aparato de segurança montado pelos moradores. E da ronda que eventualmente é feita por viaturas da polícia, eles estão cansados de colecionar imagens da onda de assaltos que nunca tem fim.